Música Fala aí pessoal, aqui é Guilherme Cristóvão e você está em mais um Minuto Popcorn Indicação preciosa de filme hoje, a indicação de hoje é O Lado Bom da Vida O Lado Bom da Vida, cara, é um filme que tem uma constelação É tanta estrela que tem uma constelação, tem Robert De Niro, Jennifer Lawrence Jennifer Lawrence é dos Jogos Vorazes, Robert De Niro do Estagiário Bom, um monte de filme, mas o que me veio na cabeça aqui agora, que eu gosto muito, é O Estagiário Tem muita gente, tem muita gente, que eu não vou ficar aqui falando do elenco não Porque eu quero trazer para vocês essa indicação que com certeza vai transformar a sua vida É a história de um cara, do Pets, que ficou uma temporada num hospício, né, antigamente chamava-se de manicômio Ficou no manicômio e a mãe dele vai lá tirar ele, vai lá tirar ele, assim, eu não tenho a minha responsabilidade Vai lá simplesmente tirar ele de lá E aí, você vai descobrindo porque que ele foi internado ali, você vai se assustando porque que a mãe dele vai tirando ele de lá E o mais legal do filme é que eu me encontrei com o evangelho nesse filme Eu, de fato, eu me encontrei com o evangelho, eu vou dizer daqui a pouquinho com a passagem bíblica Mas o mais interessante é que você vai vendo que ele não é o único maluco no filme A mãe dele não é normal, o pai dele não é normal, que é o Robert De Miro E ele está tentando reconquistar a sua esposa, sua ex-esposa Que se afastou dele devido a esse problema psiquiátrico dele E nesse processo de tentar se aproximar, ele descobre a Tiffany, que é a Jennifer Lawrence E se aproxima dela pra, num concurso de dança, ele aprendendo a dançar Quem sabe reconquistar ela se ele mostrar que ele é uma pessoa normal Que ele é uma pessoa que está estabilizada emocionalmente Bem, a verdade do evangelho que eu pensei, que eu assisti no filme é aquela Antes de tirar o cisco que está no olho do teu irmão, preocupe-se primeiro com a trave que está no seu E é muito claro, na visão de todos os personagens com relação ao Pet, que é o personagem principal Esse olhar dele com relação à anormalidade dele, à deficiência mental dele, à saúde mental dele E até mesmo da Tiffany, que também tem um problema mental E entre eles, quantos de nós hoje olhamos dessa maneira Pra pessoas que têm problemas alimentares Pra pessoas que têm os mesmos, não vou dizer nem extremos assim Eu vou dizer assim, pra pessoas que têm os mesmos defeitos Os mesmos pequenos defeitos que nós temos Quantas vezes nós olhamos com mais dureza pra eles Queremos resolver o problema deles e não resolver os nossos E ele coloca ali no eixo do filme esse tabu que é da saúde mental Nessa época de pandemia, nesses últimos anos, a saúde mental aqui no Brasil tem ultrapassado o câncer E é um problema que todos nós precisamos de certa forma resolver Ou você tem algum problema na sua saúde mental Ou você conhece alguém que tem um problema e precisa resolver E quanto que é difícil você procurar tratamento Quanto que é difícil você se convencer que você precisa de tratamento E nós estamos nesse filme em que o cara é obrigado a se vencer Então, seriam esses dois pontos que eu traria pra você A questão de o olhar que você tem pro outro E também a questão de se vencer A questão de quanto ele tá tão determinado em ser uma pessoa feliz Ser uma pessoa saudável Em reconquistar o seu amor E nesse processo eu não vou contar o filme, né? Eu quero que você veja o filme Eu quero convencer você que você veja o filme Então, se prepare pra você ver esse filme São cenas muito fortes, é um drama, né? E tem algumas cenas que a fala é obscena Não tem uma cena de sexo forte Não tem alguma fala ou outra obscena Tem alguns gestos de duplo sentido ali Mas eu não indicaria, né? A censura é pra 12 anos Eu não indicaria Eu indicaria pra maiores de 14 Então, é isso aí, pessoal Se você já viu esse filme Se você já viu esse filme, comenta aqui embaixo Se você for ver agora, vai lá, assiste Volta aqui, partilha comigo o que você achou aqui embaixo Que é indicar outro filme pra gente assistir Pra gente ver Pra gente comentar aqui Só usar o comentário também Não se esqueça de curtir, compartilhar Mandar no grupo da paróquia Mandar no grupo da família Você aí que tem namorado, namorada Mandar pra namorada fazer uma proposta Pra assistir um filme junto nesse final de semana em casa Vale muito a pena ver esse filme O Lado Bom da Vida Tá bom? Tchau Tchau Tchau